Sempre tem, né? O bobão. Não, aposto que é mais um maluco que fala, ah, eu tô casuoso, porra, nem por joga porra do jogo, mano. É, lógico que não. É, não, não sabe, no mínimo o cara nem sabe o que que é. Porque, outra, porque o matchmaking do bagulho é todo quebrado também. Em ambos os negócios, não. Não dá porra, né? Tá certo, tem casual que cê cai que é ridícula, mano. Cê cai só contra a cara que acabou de comprar o jogo e o caralho, mas... Mas rankings também, direto, cê pega o nível 20 lá, que acabou de chegar, não tem personagem, então. Quando sai servidor indedicado, acho que provavelmente no próximo update, mano. Ou seja, junto com os Alphapack, provavelmente. É, pelo amor de Deus, né? Eu não sei, eles sempre... Tá na sequência que eles colocam lá no TTS. Eu não sei se nesse último TTS tava o bagulho de servidor indedicado. Ah, também não sei, mano. Eu sei que tava só o Alphapack lá, não sei se chama assim. É, mano, tipo, cê joga o que cê quiser, na hora que cê quiser, tá ligado? O jogo é teu, cê pagou pela pôr do jogo, não pagou pela pôr do jogo, Pati? Eu paguei pela pôr do jogo desse. Porra, se cê quiser jogar cenário, cê não vai jogar cenário? Claro. Porra, não tem opção lá, vou jogar cenário. Porra, vai tomar no cu, mano. Olha o Zion que tá lá, o nosso time tá no outro. Ele fez 0 barra 47 na outra. Vamos ver agora no outro time quanto que ele vai fazer. Beleza, esse martelo aqui. Borracha. Martelinho emborrachudo, nego. Martelinho emborrachudo. Caralho, velho. Toda boss que eu faço agora é super esquilo. Caralho, as barricadas agora que estão instrutíveis. A gente tá de bana? Puta, a gente podia tá de bana aqui, mano. Não é, tá lindo. Eu vou tentar abrir com o Blackbird aqui. Vou dronar aqui. Eu ainda sou muito perdido nesse mapa. Tem um smoke ali na direita. Ele já jogou duas bombas já. Não, não, não vai não, não vai não, tem um... Nossa, bem na hora que ele jogou a C4. Puta que pra ele. Esse cara, esse cara me emocionou demais. Ele me deu um TK ali. Boa, caralho. Nem vi o que aconteceu. Mano, eu derrubei, eu derrubei. Caralho, foi muito difícil que eu fiz isso ao mesmo tempo. O que? Eu derrubei o Fuse, o... O... Eu achei que o Fuse ia pular no boleto. A hora que eu derrubei o Fuse, o Fuse jogou uma C4. E a hora que eu fui finalizar o Fuse, eu tomei TK das costas. Mas você morreu? Eu morri não. Só o cara me miou. Ah, tá. Ah, tá. Caralho, foi muita... Muita burrice ao mesmo tempo, velho. Eu tava dando a volta ainda. Eu fiquei perdidão ali no mapa. É biblioteca, né? Não, é... É o que? Eu não lembro aqui. Eu não tenho ideia. Salão de aula é uma merda. Biblioteca é uma merda. Lounge é uma merda? Só pode ser salão de modelos ali. Salão de modelos é onde eles são. Ah, então. Que é o menos pior aí. O que é a mira? Puta, não tem ninguém de mira. Pô, o Meneiro falou. O pior do que é o cara que fica reclamando de quem joga casual é o cara que caga rega pra casual. Tipo, ai, você drona casual. É, mano. Onde o cara vai aprender a dronar, velho? Não, é, é... Vai aprender a dronar na porra da ranked? Os caras são muito do shebag, mano. Os caras são muito do shebag. Nossa. Não, é muito falar por falar essas paradas. É que nem você falou, mano. O cara que fala essas besteiras nem joga o jogo. Não acha? Ai cria essas regras malucas. O cara acha que ele abre a ranked e só cai contra o Gohan, lá. Cara, é verdade, mano. E você lembra no começo do jogo, mano? Que a gente jogava com o Gohan, com o Julio. E era tudo casual. Tudo na casual. Tudo na casual. Eu nãointo fácil. Não dói na rua nunca... Não dói na rua, lesio na rua, ele até vai lado... Não se fazia assim... Tá gravando igual. Não, né? Testemuncia. Nãoumu visa. Parece que nem casual que tuas manchas a semana. Ou seja é o filho da puta! Por isso que eu não gosto de jogar esse jogo aí, vocês ficam muito nervosos Ah, na real eu não fico nervoso não, eu só faço isso aqui porque a molecada gosta Eu tô cagando, eu tô cagando Na real eu tô cagando Não é que gosta de rage Aí a gente mete o medo Nossa, a Ashe tá sem teta velho, arranquei a teta da Ashe na bala e ela não morreu Será que você arranca a teta de uma mulher e ela morre, não morre Não, não Deveria morrer É, eu queria um pouquinho chatear Será que existe um silicone blindado? Silicone blindado? Já pensou? O capitão tá aqui fora, pode ver É o último Jogou o foguinho aqui É emocionadasso ele Ai ai, que susto da porra Mano, que susto da porra Rapel Rapel Cuidado que ele vai por cima eu acho O cara quer brilhar, ele tá querendo brilhar Agora dá pra tomar um clash pra ele Só pra ele se achar bom Vamo entregar Vamo Mentira pessoal, não vou não É ranked, é ranked Ó, ó, ó Gustavo Casual você não aprende a jogar Ah, cala a boca moleque Pega no meu pau Casual você não fez jogador Na casual você joga em outro mapa com outro jogo com outras armas, entendeu? Com outras regras né, porque fica realmente muito difícil aí É, não, é outro jogo, casal é outro jogo É outro jogo, não é isso aqui não Você não usa a mesma arma, não dá pra treinar mira Tem jetpack, tem jetpack Não aprende a dronar Atravessa a parede Casual você transporta, você transporta pro Overwatch Qual que é a patente do idiota, deve ser bronze, no mínimo Sou um profissional da ranked O cara listou as regras que não pode fazer no jogo Não pode drop shot Não pode drop shot de costas, nem no drone Não pode atirar pelas costas E se matar no spawn kill Quem matou é cone, quem morreu é astro Mas se for o astro que matou Aí é quem morreu que é cone Não pode matar pelas costas, essa é boa também Só me mata pelas costas Sempre tem desculpinha Sempre tem Não é, não é desculpinha, não é? Ah mano, mas eu sou mimizente pra caralho também Eu choro pra caralho Mas eu não pilho com nada nessa porra Mas eu não pilho com nada, é Também não pilho Eu pilho com o jogo, né? Você pilha quando a bala não pega Você pilha quando... Eu coloco a culpa no time e no jogo, velho Nunca coloco a culpa no outro time No cara que te batou, né? Eu morri porque o cara que me matou é ruim Não, eu morri porque o cara que me matou é ruim Aliás, eu nunca vou entender o choro com o drop shot O personagem no jogo deita a 5 dias por hora Casual é 2x2 e ranked é cash Aí, nesse ponto eu concordo Casual, às vezes é bagunça, às vezes é sério Ranked, dependendo do teu nível Pra você jogar uma ranked séria, é platina pra cima, mano Agora eu vim pagar ele e falar de rei da casual E se é ouro, vai tomar no seu cu, velho Caralho Aí, foi um pouco Essa foi uma porrada, né? Eu vou até jogar, um pouquinho de quando acabar Ah, meu jogo que do nada deu pra 50 frames aqui Caralho, eu comecei a rodar um filme aqui, eu não tô sabendo C4, eu tô vindo daqui, hein Eita, pega esse rei da casual aqui, metendo um Ó, não adianta o rookies, nem no pré-janela, nem no pré-janela Tá marcado, não tem no pré-janela aí, não adianta Vai, vai do troféu, vai do troféu Aí, atento, corredor, corredor Onde eu tô, eu sei, onde eu tô O Gui, na esquerda, Gui, na esquerda Matei Não, meei só Tá muito meado esse rook, velho Caralho Ah, não vi que o castor tava vivo ainda Boa Eita, porra, quem foi que deu essa kill de pistola aí? Caralho, olha Ah, não foi a última kill Ó, foi, foi, olha, Drizzy Olha que cagado da porra, nem vi o maluco Boa, mano Lounge, biblioteca ou sala de aula? Biblioteca É menos pior, é aquela da escada Vou desmoquinho, mano Bem Vou tentar aquela marotagem beautiful É onde, biblioteca? É Não, é boa, você garante o meio ali Eu acho que sala de aula é mais piroca na teta, hein, mano O maluco meteu, eu dou drop até nas câmeras Eu vi, foi o cara que postou Platina 2, 1.1 Eu vi, eu nem comentei porque eu fiquei com dó É, mas eu acho que ele tá zoando Eu acho que ele tá zoando, ele tá zoando Ele tá falando sério não, Drizzy É, não pode, não pode, ele tá falando sério O cara não, não, não tá, não tá Não, o maluco não acha que ele é bom porque ele é platina e é 1.1 É que nem eu, quando eu zoou do meu diamante Ah, não dá pra, cara, eles tiraram essa função? Que merda 5 segundos para a inserção Achei Protect the biohazard container at all cost Acero no SW Mano, meu jogo tá dropando muito frame, velho Eu não tô entendendo, mano Eu tô jogando as 50 frames por segundo Não tava dando o menor sentido desse Ah, abriu aquele vídeo que o Sérgio te funcionou hoje Será que rolou um pornizão aqui, ó, não tá vendo? Ah, mano, batatei, velho Puta que pariu Tem caído na tua frente, Pati, Fih Na minha frente? Como assim? Nossa, eu vi, não, eu vi você pela parede, eu confiei Tô te vendo, cê tá Direita, não, direita, direita Sai da sala pela direita Não tem ninguém fora, não, tem ninguém fora, não Tipo, escuta a calma, Pati Tá, 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 tá Sai da sala na direita, ele vai tá na tua esquerda logo que cê sai da sala Me matou ali Tá aí, ó Virando aí, ó Virando a esquina na esquerda, ele tá aí Hum, tem uma atleta de mim que eu tô vendo Mas pode ter mais cara Bem aí, ó Ele tava bem aí, matou bem Ó, tem cara na tua direita, ouvindo o passo Nossa, eu buguei demais, velho O teu contorno tava na direção do cara Meu Deus, velho Tem cara muito perto de mim Porra, bot Ah, que vacilo Ele tava colado nesse cara que morreu Ele tava colado nesse cara que morreu Pronto Ih, foi boa essa, hein O Battlefield carregou, hein, mano Olha aí Rei da casual carregando na ranked Rei da casual carregando na ranked Vem pra ranked aí, batendo no rei da casual Seu lixo Caralho, comemos a rabita Agora o chat é só platina Agora o chat é só platina Só platina? Só platina, normal Mano, eu quero Eu tô desejando muito pra eu pegar um bronze, né